É, fazendo uma pergunta que não é uma pergunta retórica. Qual deve ser o critério para a admissão de um profissional para trabalhar em uma empresa? E pelo critério, e é preciso, na verdade, também fazer uma análise de outra pergunta, é que, na verdade, a gente sabe que ontem, infelizmente, na Câmara Municipal de São Luís, foi aprovada uma lei que, no meu entendimento, é uma lei inconstitucional. É pelo critério de sexo, de idade, cor ou estado civil, que é admitido um profissional. O critério objetivo para a admissão de qualquer trabalhador, no meu parecer, deve ser pela qualificação técnica, pelo currículo, pela experiência profissional, que são fatores que demonstram a capacidade de alguém exercer determinada função. É inconstitucional admitir alguém pelo critério de sexo, ou idade, cor ou estado civil, pois, se acontece, estaríamos instituindo uma discriminação. Então, eu poderia, agora, fazer a contratação de profissionais pela orientação religiosa, porque não tem um povo que mais sofre perseguição religiosa do que o povo evangélico, principalmente em empresas, no ambiente de trabalho, e nós somos, os evangélicos, somos minorias nesses espaços. E eu quero observar, também, o texto constitucional que nos diz, em artigo 7, fala assim, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E agora, nós, cristãos, vamos observar o parecer que ficou, agora, nas mãos do prefeito Eduardo Braide. Nós, os evangélicos cristãos, vamos acompanhar qual é o parecer do prefeito Eduardo Braide em relação a esse projeto de lei, porque agora seguiu para a sanção. E nós vamos acompanhar. E eu acredito, como ele se diz católico, praticante, e amigo também, é uma pessoa que é muito assídua nas igrejas evangélicas, ele vai ter um posicionamento contrário dessa lei que ontem foi aprovada. E eu quero aqui parabenizar, aqui, aos nobres deputados dessa legislatura, que eu reconheço que são defensores dos valores e princípios cristãos. Até porque nós já derrubamos aqui projetos e leis que afrontavam os princípios cristãos, e a gente não tem tido, nós não temos tido dificuldades para aprovarmos o nosso projeto. Na legislatura passada, a gente teve muita dificuldade, alguns colegas com posicionamentos que afrontavam os princípios cristãos, mas essa legislatura, graças a Deus, a gente tem avançado, Deus tem tocado nos corações e, assim, eles têm entendido que precisamos valorizar a família, em especial a família maranhense. Então, eu deixo aqui o meu recado e o meu apelo ao prefeito Eduardo Braide, dizendo, não vote, não sancione essa lei. São essas minhas palavras, senhora presidente.